A gente vai fazer uma música para vocês aqui agora que se chama Sumo. 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 Eu sou trabalhador Sou Um agnete, um agnete, um agnete, um cartão de vetor Eu sou de novo, sou cerveja, gelada Sou casal, sou neto, sou doutor Eu sou do espírito santo e pra ver o que sou mais carinho e amor Eu sou livre, exame de um maluco, uma romântica pra namorar Um almoço com a família que pensava, vivendo pra lá e pra cá Sou Eu sou, eu não acordo sem Sou Mas vem que vira entrar, o carro está no meio Eu sou alguém, eu não sou imagem pra brincar Eu sou Corinthians, eu sou praia, calor Eu sou cabeça feita, meu amigo, despeço no seu maluco Eu sou cabeça feita, meu amigo, despeço no seu maluco Eu sou cabeça feita, meu amigo, despeço no seu maluco Eu sou cabeça feita, meu amigo, despeço no teu bem Tchau, tchau.